Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo está começando aqui no carro porque estamos indo para um lugar muito legal de luz de Natal que tem aqui nos Estados Unidos e é chamado Lumaze, mas basicamente é um labirinto e você vai andando e tem várias luzes, tem atividade para as crianças e é bem legal, estou bem animada. É aparentemente muito frio, então tem que ir bem agasalhado mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Isso é tão grande! Uau! Uh, olha a Zoe! Gente, bem grande! Vamos ver a Belinha aqui. Uau, Belinha! Que lindo! Essa que o Matheus pegou é perfeita para uma foto. Uau! What the heck? Matheus! É uma caverna! Eu sou uma caverna! E aí, Zozo? Vai! Bella, você vai ver o Papai Noel? Sim? Gente, agora uma pausa pra comer. O Tyler tá ali pronto pra comer o dele. É aquela... O sonho americano, American Dream. E eu peguei a margarita e tem de Havaiana e queijo. Oi, gente! Nossa Senhora! Acabamos de sair de lá. E, gente, foi muito frio. Muito frio mesmo. Mas assim, se você veio bem agasalhado, não foi tão frio. Eu tava bem agasalhada. Tava com esse meu casaco, que ele vai até o pé. Uma blusa de manga, né? Um hoodie embaixo. Um sweater na calça. E eu tava com essa minha luva, que é muito boa da Hug. E a toquinha. Então assim, eu não tava com frio. Mas como eu tava filmando pra vocês, tirando a minha mão pra fora o tempo inteiro, aí as vezes a mão ficava um pouco fria, mas assim, esse dia tá bem agasalhado. Eu tô com uma bota, não é de neve, mas ela é uma bota com um pelinho dentro, então ficou bem quentinho. Meu pé não ficou frio, mas minha mãe que veio com um sapato normal, por exemplo, falou que tava com muito frio no pé. Mas eu e o Tyler a gente já saiu, porque o Tyler vai fazer um zippy hoje. E o zippy é uma coisa que eu acho que eu nunca fiz um vídeo pra vocês, e eu tenho que fazer um outro dia, porque hoje à noite não vai dar pra ver nada, porque vai estar completamente escuro nas montanhas. Pra você descer, você tem que botar a luzinha na testa e tudo. O Tyler falou que esqueceu a lâmpada. Gente, só que tipo, sem lâmpada você não consegue ver nada. Espero que a família dele tá levando uma extra. Mas a gente acabou de sair de lá, e assim, se você for nesse lunes, provavelmente você vai ficar umas duas horas, se você tem criança, porque ainda as crianças tinham uma parte de brincar, e a Lizy tava na fila pro trenzinho. Então foi bem legal. Mas a gente teve que sair, porque a gente já está atrasado, quase uma hora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito joinha. Vou ver se eu gravo pra vocês também, como vai ser o nosso Natal. Provavelmente já vai ter passado o Natal, mas eu vou gravar pra vocês tudo certinho. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.